Mas esse é o DJ Alpim, é o DJ Alpim Diretamente é Ela feriu o meu coração Me deu e sumiu, me deixou na mão Então parça eu vou cair pro jet, lá que nós se pede Uma caixa de jack e uma flor pra carburar Convido as close friends, só bunda atraente Deu salve no alvo e que é pra ele encostar É que essa vida é foda e tem mina que esculacha Por isso eu vou partir o bailão Voltei pra putaria e não volto mais pra casa Vivendo a vida, pique bandidão Vivendo a vida, pique bandidão Vou cair pro mundão Pra xerequinha que não se apega não Vou cair pro mundão Pra xerequinha que não se apega não Vou cair pro mundão Pra xerequinha que não se apega não Pra xerequinha que não se apega não Vou cair pro mundão Pra xerequinha que não se apega não Que não se apega não Partiu o bailão e eu vou ver para jogar Não caiu mais nesse papinho de amor Hoje eu seleciono qual que eu vou pegar Vida de celebridade é uma beleza Faz competição de bunda, tá que tá uma loucura Que no final cê sabe que eu vou te empurrar Vou cair pro mundão E brotar que nós te pego Predador de perereca Adestrador de cabelo Baby, mamá Que não se apega não Que não se apega não Que não se apega não Oh, weee!